Pessoal, vamos falar sobre a grande inundação de Nova York e Nova Jersey, hein? Choveu muito lá com a tempestade ida, alagou tudo, e isso tem importância pra gente, porque vocês sabem que eles vão culpar a mudança climática. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Suprema Guilhotina de Glândis, e não gosto de fofoca, prefiro Pim Pinguim. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso aí, tempestade ida. Choveu muito em Nova York, estão falando em 8 centímetros de chuva, em uma hora, no Central Park, é muita coisa realmente, muita água, alagou vários lugares lá em Nova York. Aqui nessa notícia eles falavam ainda em 9 mortos, mas é porque a notícia é mais antiga, já são confirmados 38 mortos na área de Nova York. Realmente, muito triste isso. Aqui tem vários vídeos aqui. Eu vou passar alguns vídeos para vocês terem uma ideia, mas basicamente é isso aí. Choveu muito, alagou tudo lá, causou muita morte, muito prejuízo também. Aqui, está vendo, tem alagamento. Aqui, veja, não foi só na região, não foi só na cidade de Nova York, não. Foi toda aquela região, inclusive Nova Jersey, né? Então, aqui está o máximo, né? Houve pela primeira vez uma emergência de flash flood, aquele alagamento relâmpago em Nova York. Realmente uma coisa extremamente preocupante, né? Bom, deixa eu tocar algumas coisas aqui. Eu não vou mostrar muita coisa, porque vocês já pegaram a ideia. Choveu pra caramba, alagou tudo lá. Isso aqui é uma estação do metrô lá. Isso aqui é uma estação do metrô lá. Aqui é o aeroporto de New York, também totalmente alagado ali, o piso base ali. Lógico, o metrô todo foi suspenso. Pararam todos os carros. Isso é uma coisa extremamente rara de acontecer em Nova York. O metrô de Nova York, pra quem não sabe, é enorme, tem muitas linhas. É muito raro acontecer de parar todo o metrô lá, né? Aqui tá falando também de um rio, um córregozinho que virou um rio. Enfim, alagou pra tudo quanto é lado lá. O pessoal comentando as coisas aqui. O aviso do metrô com todas as linhas suspensas. Aqui aquele... Aqui parece que em alguns lugares também teve... Isso aqui é uma saída do metrô. Eles estão preocupados porque com a água pode estar do curto circuito e pegaram fogo lá na bota. Curto circuito, né? Enfim. É isso daí. Choveu muito. 38 pessoas morreram. E no final das contas, muito prejuízo e coisa e tal. Qual que é a grande questão aqui? É justamente, como eu falei pra vocês, né? Esse ano realmente a gente teve uma mudança aí no clima muito grande. Houve chuvas muito fortes na Alemanha, a gente noticiou. Na Turquia, noticiamos também na China. Então, houve chuvas muito fortes no Hemisfério Norte como um todo. E por outro lado, a gente tá aqui no Hemisfério Sul sofrendo uma seca, né? Você sabe, os níveis dos reservatórios aqui no Brasil estão muito baixos. Existe a possibilidade de ter falta de energia elétrica, esse tipo de coisa. A energia elétrica já está cara pra caramba por conta disso daí. No final das contas, esse problema parece realmente ter acontecido. O Hemisfério Norte esse ano tá com muita chuva e o Sul com seca, né? Evidentemente que vão colocar isso na conta da mudança climática, né? Daqui a pouquinho, Carmen Lúcia pede pra Bolsonaro explicar as chuvas lá em Nova York. Por que ele fez aquilo? Por que ele causou esse negócio? Vocês sabem como é que é a história, né? No final das contas, mudança climática, ela existe sempre. Não é que eu fale que mudança climática não existe. Ela existe o tempo todo. Acontece o tempo todo mudança climática. A questão, a besteira, é justamente você achar que isso é uma coisa provocada pelo homem exclusivamente e que você tem como fazer alguma coisa quanto a isso. Não tem. Então, de fato, esse é o grande ponto da minha crítica à mudança climática. Ela, ah, mudança climática, você não acredita em mudança climática? É lógico que eu acredito em mudança climática. O clima muda o tempo todo. O tempo todo tá mudando. E aí o pessoal falava em aquecimento global, agora já tô mudando porque já tá tendo meses mais frios, né? Não tem mais mudança no nível da temperatura média do globo já há algum tempo. Houve, de fato, um aumento significativo dos anos 1800 até recentemente, mas agora estabilizou. Então o pessoal tá achando, parou de falar de aquecimento global, começou a falar de mudança climática. E o fato é, existe mudança climática? É lógico que existe. O clima muda o tempo todo. A questão toda é, não tem o que governos possam fazer quanto a isso. Esse é o tipo de coisa que o governo gosta de pegar pra ele a responsabilidade por um negócio pra poder limitar liberdades individuais às pessoas, cobrar mais imposto, sendo que, no final das contas, ele não tem como resolver esse problema. Esse problema é um problema insolúvel. O clima sempre vai mudar como sempre mudou pra sempre, né? Em toda a história. O planeta Terra já foi muito mais quente do que é hoje, já foi muito mais frio do que é hoje, e não faz diferença nenhuma. Isso vai continuar mudando daqui pra frente também. Muito pouca diferença em relação ao que a gente tá vendo agora, né? Então, é uma coisa complicada isso daí, porque fatalmente eles vão trazer esse tipo de discurso. já tá decidido que, encerrado a pandemia, o avanço sobre as liberdades individuais e sobre o bolso das pessoas que começou na pandemia, terminado isso, né? Já tão vendo que não tem mais muito o que fazer. A variante Delta tá aí, estão tentando tirar aí, fazer alguma coisa com ela, mas não tá conseguindo ir muito longe. E, no final das contas, depois disso, eles precisam de mais alguma coisa pra continuar roubando as pessoas, né? Ontem, eu falei lá no meu canal, no Odyssey, no BitChute e no Rumble, esse tipo de coisa eu não gosto de falar muito por aqui, porque é meio complicado, o YouTube não gosta, na minha opinião, sobre a pandemia, mas eu repercuti o discurso do primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, em que ele falou assim, ah, não, a partir de agora a gente vai usar tudo que aprendeu na pandemia para resolver a mudança climática, para resolver o problema da habitação, para resolver o problema do emprego. Então, repara, o que ele quer dizer com tudo que nós aprendemos na pandemia? Todas essas leis idiotas, absurdas, que eles usaram na pandemia, eles vão tentar fazer coisas idiotamente grandes, igualmente perigosas, igualmente restritivas de liberdade, para tentar resolver os outros problemas. Realmente é uma notícia muito triste, né? Não esperem que vai acabar nunca esse tipo de coisa, no final das contas vai vir cada vez mais restrição de governo, tentativa de governo controlar você. Realmente muito triste, meus sentimentos, o pessoal lá de Nova York que perdeu alguém, que teve prejuízo, realmente uma tragédia enorme. Tomem cuidado, dá espaço para o governo tentar resolver o problema que o governo não sabe resolver, não tem como resolver, como pandemia, como alagamento, como crise climática, só vai fazer você dar dinheiro, perder liberdade e o problema não será resolvido. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.